Olá a todos, como podem ver as minhas férias já acabaram, não vou ter o privilégio de estar de férias em Portugal, já estamos a preparar a nova época, mas não vou poder estar com os meus queridos, com a minha família, com a minha mãe que vai ter imensas saudades, mas tenho os atores no coração e mesmo não podendo estar lá com eles, estou cá rodeado a pessoas que vivem a mesma situação que eu, que não vou poder ir a casa no Natal, mas vamos tentar fazê-lo o melhor possível. Pronto, e para finalizar, vou daqui da Estónia, da Estónia para Portugal, do nome é Cálio, deseamos a todos vocês... Boa noite!